De acordo com dados da Receita Federal, até a sexta-feira, dia 13, mais de 8 milhões de declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física já foram feitas em 2018. A expectativa é de que mais de 28 milhões de contribuintes declarem até o dia 30 de abril, prazo final para a declaração. E as pessoas que tiveram bens em 2017, acima de 300 mil, estão obrigadas a declarar. E também, assim, pessoas que compraram algum bem que seja financiado, é bom estar prestando conta com a Receita. O Imposto de Renda é um tributo cobrado pela Receita Federal a todos os brasileiros. O imposto é de caráter obrigatório e possui o objetivo de arrecadar valores para serem investidos em setores como educação, infraestrutura e no pagamento dos benefícios sociais. Embora seja obrigatório, uma parte dos brasileiros tem direito à isenção. As pessoas isentas que não alcançou esse limite, da qual eu falei, dos 28 mil, que são pessoas que trabalham de carteira assinada, dos 40 mil de isento, né, são as pessoas autônomos, né, profissional liberal, das pessoas do produtor rural, que eu falei, de 142 mil, ponto 798, das pessoas que compraram bens, né, em 2017, essas não estão totalmente isentas, né. A maioria dos contribuintes não tem conhecimento sobre as isenções legais e acaba pagando por mais imposto do que deve. Em alguns casos, tais isenções beneficiam as pessoas com renda mais baixas, que poderiam fazer bom uso desses recursos. Dona Wanda teve a primeira carteira de trabalho assinada aos 15 anos. Ela sempre declarou o Imposto de Renda e sabe muito bem a importância da declaração. É importante até para, caso a gente precisar, né, para algum financiamento, para prestar conta na receita, né, de algum bens que você tem no nome, algum imóvel, algum móvel, né, então tudo isso contribui, então tem que prestar contas todo ano para a receita. Confira alguns casos de rendimentos isentos abaixo. Rendimentos da poupança, doações de herança, despesas médicas devidamente comprovadas, indenizações por acidentes de trabalho, salário-família, apólice de seguro, despesas com educação até o limite legal e seguro-desemprego. Para quem precisa declarar o Imposto de Renda e não realizar a declaração, poderá acarretar inúmeros problemas. Por isso, é bom ficar atento e não perder o prazo. E corra, né, antes do prazo, para fazer suas declarações, para não deixar para a última hora. Na última semana já fica congestionado para estar transmitindo, a correria, e assim, tem vários escritórios dentro de Paruapebas que, né, está fazendo. Procura um profissional que possa orientar melhor, que possa falar, né, tirar as dúvidas. E essa é a orientação que eu deixo. E essa é a orientação que eu deixo, né, tirar as dúvidas, né, tirar as dúvidas, né, tirar as dúvidas, né, tirar as dúvidas.